O orçamento municipal de 2017, que está na Câmara para ser votado, será bem conservador diante do cenário econômico para o próximo ano. Tanto que o valor de recursos próprios que o município receberá, sem contar os repasses dos governos federal e estadual, cresceu menos que a inflação, passando de 1,622 milhões para 1,679 milhões, uma crescente de 3,4%. No projeto de lei orçamentária, a tensão maior está na área da saúde, cujos gastos gerais estimados chegam a 5,87 milhões, incremento de 16,3% em relação ao ano anterior, fruto do futuro funcionamento do Hospital dos Estipadores, que demandará gastos iniciais previstos de 5 milhões mensais. E isso só para começar. A preocupação será ainda maior, porém, caso a União, via SUS, não banque os 50% necessários, que equivalem aos outros 5 milhões por mês, para o funcionamento pleno do hospital. Em razão da aprovação da PEC 241 pela Câmara e provável aprovação pelo Senado, que limitará gastos em pleno da saúde, são as reais as chances dos valores a serem repassados não atender o valor esperado. As promessas são inúmeras, mas na prática o dinheiro nunca vem, sobrando para o cidadão que precisa dos serviços públicos. Vamos aguardar.